Olha, quando vocês se referem a que idade realizar uma vasectomia, é muito difícil nós pegarmos só idade. Então, nós temos que analisar uma série de situações. É a idade, é o relacionamento com sua família, é a idade do seu filho mais novo, do seu filho mais velho. E nós temos visto hoje indivíduos que se arrecunem aos 40 anos de idade, aos 50 anos de idade, porque o homem pode separar até os 90 anos de idade. Então, às vezes, ele separa da parceira, e a gente vê isso diariamente, e aos 50 anos, arranja uma parceirinha nova que não tem filhos de 20 anos de idade e que é um filho e vai procurar reverter a vasectomia. A reversão custa cara. A vasectomia é gratuita em nosso centro, mas a reversão, além de cara, ela não é garantida. Você pode tentar e não ter êxito. E aí você, às vezes, perde aquela parceira que você gostou, porque não pode dar um filho a ela. Então, não se apegue à idade. Pense bem em reclita. Pense que existem arrependimentos. E veja o método alternativo, que para você, por enquanto, só resta o preservativo, a camisinha, mas para sua parceira, existe em várias situações que ela pode discutir com o médico dela.